Música 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 A bala é pôgão, Tão Vigato Obibeti, rotofibeta lê A bala é pôgão, a bala é pôgão, Tão Vigato O cheio, a joké vinho, a joké adeo Tão Vigato, o imbo elepo, Tão Vigato É pôgão, o luchavi, Tão Vigato A joké adeo, a joké adeo O cheio, o la business O machi, a joké adeo A joké adeo, franca, o imbo elepo Franca, o imbo elepo Franca, o imbo elepo Branca, baby Branca, oi, oi, oi O cua do o Aide, oi, 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 oi Aote, me aide, oi, 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 oi Oma, que oi, 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 oi Oma, que oi, oi, oi Ola, missas Baby, caro, baby Mi, sui, di, caro, jo Ola, missas Ola, missas Caro, baby Mi, sui, di, caro Branca, oi, 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 oi Ola, oi, 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 oi Finga que sou eu Kalo Finga que sou eu Kalo Amakêличos, tentinê-uit, tentinê-ticítê Amakêوجô 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 Como dois, onde Greta vai nas exploration Amakêوجô 이라iração josé Amakêوجô Karenjo Perritета Amakêوجô Carreiração josé Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?